sobre liberdade para decidir não é fácil decidir muito menos reconhecer-se livre para isso não é fácil transigir ainda mais quando se teme o futuro não é fácil investir quando não se tem a visão global da situação saber onde pisar e onde ir finalizar o que precisa acessar organizar o que nunca foi arrumado na luta do fraco contra o forte a liberdade escraviza e a lei liberta na decisão sobre sua vida toda a incerteza é certa e toda a autonomia é débil na inevitável conclusão e agora e até a próxima